Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, Bruna Marquezine posta indireta para Neymar? Pois é, gente, é isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse assunto, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, já deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, Bruna Biancardi vai revelar nos próximos dias se o filho que está esperando de Neymar é menino ou menina. Para isso, a influenciadora conta com a ajuda de Rafaela Santos e da neidrasta Mariane Bernardi para organizar um chá revelação. Biancardi, por sua vez, meus amores, acha que será uma menina. Já Neymar acha e quer que seja um menino. Ao que tudo indica, pessoal, Biancardi está grávida de 3 meses e está no Brasil para acompanhamento. Por isso, o casal está passando por uma temporada na mansão do jogador em Mangaratiba, Rio de Janeiro, onde o chá revelação será realizado. Ela e Neymar já estavam morando juntos na casa do atleta em Paris, desde que eles reataram o namoro no fim do ano passado. Como já contamos aqui, meus amores, Biancardi voltou a ser bem próxima aí da cunhada Rafaela Santos. Resta saber se Nadine Gonçalves vai comparecer aí no chá revelação. Ela e a Nora não se dão muito bem. Nadine sequer segue Biancardi no Instagram e nem fez nenhuma menção ao novo neto. Pois é, pessoal, ao que tudo indica, a Bruna Biancardi já está preparando aí o chá revelação. E após essa notícia surgir aí nas mídias sociais, o que está dando o que falar é que a Bruna Marquezine, pessoal, posta indireta para o Neymar. Eita, gente, será se realmente a Marquezine postou aí uma indireta para o Neymar após os boatos aí do chá revelação da Biancardi? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que até o momento não houve uma confirmação desse assunto por parte de Neymar e Bruna Marquezine.